Bem pessoal, hoje estou aqui na Casa Emílio de Abreu, na altura do número 300. Vamos dar uma olhadinha nas vitrines. Eu gostaria de estar vendo o inverno. E você? Você também gostaria do inverno? Eu vou dar uma boa voltinha aqui para que você tenha ideia que aqui você encontra confecções. Confecções com uma peça de mais qualidade. O precinho às vezes não foge tanto. Aquele precinho que você encontra em outros locais. Mas realmente as peças têm um diferencial muito grande. Aqui tem um size do tamanho número 311. Realmente a qualidade é muito superior. Não tem nem o que comparar a outras confecções que você encontra em outras localidades. Vejam aqui já o lançamento de outono e inverno com umas cores de inverno. Olha que maravilhoso. E se você gostou, eu venho aqui e faço um vídeo especial para você. E se você gostou, sabe? Obrigado.